Fala galera, beleza? Só pra informar aqui pra vocês, o jogo do São Paulo já tá pra começar e onde vocês vão ver? Bom, vai passar pra HBO Max e pro estádio TNT Sports, beleza? Pra quem não sabe, o estádio TNT Sports é baratinho por mês, assina, vale a pena, vocês vão ver outros jogos do São Paulo lá, é R$19,90 por mês, pode até duas televisões ao mesmo tempo, tá? E tem uma amostra, vou deixar um link aqui nos comentários pra quem quer assistir ao vivo, tá aqui o link, é só clicar, o cara deixou ali uma amostra aí pra vocês verem, mas vale a pena pagar os R$19,90 por mês, beleza? Pra gente não perder nenhum jogo do Tricolor. Beleza galera? Esse é um recado dado, quem quer assistir ao vivo o jogo de hoje que já tá pra começar, clica no link aí abaixo aí e depois segue pra página do TNT Sports, beleza? Valeu, até mais! TNT Sports, beleza? Valeu, até mais!